Estamos aqui novamente com a aplicação para Android, o jogo. Nós fizemos no vídeo passado o mapeamento de riscos. E a ideia agora é... Vamos fazer o projeto seguro, o design seguro da aplicação. Podemos dizer que é o projeto de segurança da aplicação. Então, esse projeto seguro, ele na realidade é... Que medidas que eu posso tomar para minimizar ou resolver os problemas na área de segurança. Para minimizar as ameaças, ou evitar as ameaças. Então, eu vou aqui inicialmente copiar as minhas ameaças. Para poder trabalhar em cima delas. Então, vamos passo a passo. Como é que eu posso resolver o problema das transações financeiras? Então, é... E como é que eu posso me isentar de eventuais problemas com isso? Então, primeiro ponto. Então, a primeira coisa que eu posso fazer é isso. Os termos de uso, lembram aquela licença que você faz, que o usuário precisa assinar para concordar, para usar? Você pode especificar que os termos de uso especificam isso. Que as transações financeiras são intermediadas por lá. E, como se diz, isso vai te evitar uma série de dores de cabeça. Então, isso é uma das coisas. Como é que eu garanto que as transações estão corretas? Por meio, justamente, né? Você aqui não tem como garantir, você tem como minimizar. que é usar, né? Então, você transfere a maior parte dessa responsabilidade para um terceiro. Bom, mas como é que eu evito que o usuário, acessando o jogo, não é ele mesmo, é alguém querendo se apropriar? Então, aqui, eu não estou querendo dizer que o usuário vai... que eu passei a conta para outro. O problema aqui é eu querendo realmente, sem o consentimento do usuário. Então, como é que eu poderia evitar isso? Eu poderia usar mecanismos de autenticação mais seguros, ou terceirizados, por exemplo. Por exemplo, muitos jogos hoje utilizam o Google Play para poder, justamente, gerenciar a conta. Tanto que alguns jogos vão exigir que você instale o Google Play Services, justamente para isso. E quando a gente fala usar mecanismos de autenticação mais seguros, é, por exemplo, armazenar os dados de autenticação de forma criptografada. ou a senha, não precisa ser criptografada, ela pode usar, né? Mas aqui você pode salvar os dados do usuário criptografado e a senha codificada, que é o termo em português para hacheado, ou seja, armazenado usando uma função de hash. Eu estou usando enumerado, mas isso poderia estar em uma forma de texto. O programa utilizará de criptografia para os dados, para evitar tantos os problemas, isso, isso, aquilo. Eu vou listar porque vai ser aqui mais rápido, mas é, inclusive, mais bonito se eu escrevo isso em uma forma textual. Apenas não vou fazer isso para não tomar muito tempo no vídeo, porque o vídeo ficaria muito extenso e perderia um pouco até o sentido. Como é que eu evito que o usuário adultere seu avance no jogo, que pega benefícios de outro usuário? E aí é por isso que eu estou dizendo, eu posso armazenar as principais informações do jogo de forma criptografada. Tanto localmente, né, o aparelho dele, quanto remotamente. E aqui eu posso utilizar uma criptografia que me permita usar uma chave associada à conta do usuário, que utilize como parte da chave a conta do usuário. de forma que, para cada usuário, a chave é uma. Com isso, eu evito que o usuário que, por algum acaso, por alguma falha, descubra a chave para ele, não consiga usar para a outra. Então, eu tenho que escolher um mecanismo seguro de ação de chave local. Isso já vai evitar que o usuário tanto adultere seu avanço, como que mova benefícios para ele. E aí eu posso, inclusive, escrever aqui, né, evitando, por isso que eu estou comentando, eu posso tanto enumerar, como eu posso listar as ameaças que isso está evitando. Então, esse procedimento também já vai minimizar esse risco. E como é que eu evito cheat codes? Cheat codes ou são implantados no software ou se aproveitam de alguma vulnerabilidade, de alguma falha do software, de algum bug. Então, como é que eu evito? Eu utilizo técnicas de desenvolvimento seguro de aplicações, ou seja, confiro as entradas, entre outras ações, bem como testes para, né, se não há falhas. Com isso, eu vou evitar o uso de cheat codes. Cheat codes se aproveitam principalmente de bugs. No que diz respeito à confidencialidade, usar a criptografia vai ajudar. E quanto à disponibilidade? Como é que eu garanto que o servidor esteja disponível? Então, eu posso utilizar, né, e aqui no caso do jogo, isso é crítico. Numa aplicação comercial, pode ser que isso não seja tão crítico. Aqui é. Então, eu tenho que usar, né, espelhamento de servidores, né, usando técnicas de alta disponibilidade. O que que isso faz? Eu posso ter um servidor aqui que responde e tem um backup armazenando as informações alteradas aqui. Se esse servidor aqui fica fora do ar, esse servidor entra em ação. Então, isso é o que chamamos de alta disponibilidade. Além disso, extremamente importante, realizar backups diários armazenados em diferentes mídias e locais. Então, eu já tenho aqui, né, uma série, já evito uma série de problemas de disponibilidade. Também, utilizar, né, um provedor de serviço O que que eu quero dizer com isso aqui? Eu vou utilizar um provedor, os dados vão ter que estar disponíveis na web. Eu vou ter que contratar um serviço de armazenamento de dados. Eu vou ter que usar esse provedor que tenha uma boa avaliação, que os clientes estejam satisfeitos. Numa fase inicial do jogo, por exemplo, daria para usar o próprio banco de dados, né, do Google para desenvolver, para aplicativos móveis. E aí, você não precisa pagar inicialmente, a não ser que o tráfego ultrapasse um determinado volume lá. Mas, chega um certo ponto, você já vai ter que começar a pagar por esse serviço. E aí, nesse momento, você precisa contratar, pagar por alguém que ofereça, né, ó, não, nosso computador está sempre 99.9% do tempo disponível, não temos problemas de internet, então, você vai fazer uma escolha nesse sentido. Então, notem como a segurança da aplicação pode ser influenciada por uma decisão comercial. E como é que eu avalio a questão de autenticidade, né, o usuário nega ter usado o booster numa dada fase. Você pode, né, é... É... você faz um registro local, o usuário reclama, você fala, olha, por favor, clique no botão enviar relatório, ele vai pedir a fase, você vai enviar pra gente, a gente vai poder analisar se houve uma falha e você realmente não usou. Então, esse é um recurso que poderia ser implementado pra evitar isso. E se ele nega ter adquirido o pacote e mais utilizou, o que a gente pode fazer? Comercialmente, e aí, uma opinião pessoal, o melhor a fazer é esquecer a compra, né, relevar, você releva o fato, releva, é... Então, ele nega que adquiriu, beleza, você deixa ela ao gosto, se não tem como estornar, você não estorna, se tiver como estornar, você estorna, ele ainda não usou, você vai lá e estorna o pacote, se ele já usou, você releva, mas você começa a monitorar. Se aquele usuário aparecer com o mesmo comportamento novamente, pode ser que você tenha que incluir, né, nos termos de uso, e isso é bom que você tenha previsto para o usuário depois não reclamar que, ah, não sabia, não... Então, se ele começa a ter um comportamento de muita compra estornada, você poderia tomar esse tipo de ação. Note, um jogo simples, pouca preocupação, e eu já achei aqui uma série de direcionamentos que precisam ser levados em conta. e estou fazendo num tempo relativamente curto, então, tranquilamente, isso aqui poderia render duas, três páginas com desenhos, com figuras, isso poderia estar escrito numa forma mais textual, mas aqui é só para dar uma ideia do que significa fazer um projeto seguro de uma aplicação. Então, é isso. Bom trabalho a vocês. Tchau.